Vamos ver lá meu YouTube agora se já está ao vivo. Transmissão ao vivo. Integridade do stream. Pronto. Ah, massa. Deixa eu só conectar o cabo aqui para garantir que a internet não vai falhar o sem fio. Nesses casos eu preciso conectar mais um cabo. Você devia se pegar. O que serve esse cabo aqui atrás, né? Quando eu entro ao vivo, eu conecto esse cabo. Porque às vezes a internet sem fio cai. Já aconteceu. Sem fio cai. E o vermelho ali. Por isso... Beleza. Bom, pessoal. Na dinâmica da... Abrir. Vai dar uma... Vamos mudar aí, Próximo. Combinamos. E no final da aula, não... Você vai, depois que terminar a aula, lá no Google, ainda com sucesso. Então, você recebe aí 100% já lá no Google Sala de Aula referente a essa atividade. Então, eu vou abrir aqui, só para vocês acompanharem aqui o processo. Deixa eu ver se está aqui. Olha lá, o Google Sala de Aula. A turma de vocês, no caso, seria mecânica e eletrotécnica. Eu vou adicionar inicialmente em mecânica. E depois eu vou copiar para a eletrotécnica. Observe que eu pedi a vocês que desligassem a webcam de vocês. E vocês não atenderam o meu pedido. E, consequentemente, aparece o vídeo de vocês aqui embaixo na transmissão. Algo que eu havia pedido, pelo amor de Deus, gente. Tire esse vídeo daí. Bom, consegui tirar vocês da tela aqui. Vocês não vão mais aparecer na transmissão, ainda que deixem a webcam ligada. Então, vou adicionar aqui uma tarefa, tá? A tarefa, então, seria a live de hoje, a live de gravitação. Vocês vão simplesmente postar as anotações de vocês. E aí é 100% para todo mundo que postar a foto aqui. As fotos aqui. Poste a foto das anotações aqui. As suas anotações, tá? Não do coleguinha. Pontuação máxima 100%. 100% para quem entregar ainda hoje, tá? Então, hoje, vou até estender o prazo aqui. Até as 23h59. Pronto. Que aí, quem chegar depois, por alguma razão, assiste o vídeo, escreve. E se postar hoje até 23h59, tá valendo. E aí, vou postar aqui em criar tarefa em mecânica. Então, vai aparecer lá quando você clicar a opção de você carregar as anotações. E vou carregar também isso aqui para a turma de eletrotécnica, tá? Então, vamos fazer duas, talvez, três lives. Não sei se três. Com a mesma proposta. E aí, vocês já conhecem da vez passada. Na vez passada foi o teste. A nota do teste foi o seu ponto a ser considerado na recuperação. Nesse caso aqui, as anotações, se você postou, já é considerado como atividade concluída. Olhando no bate-papo aqui, eu só queria que vocês, no bate-papo, por favor, dessem o feedback só, se eu posso começar. Tá tudo ok para vocês aí? Tudo tranquilo? Bom, a aula de hoje é sobre gravitação. Vou usar, boa parte do tempo, o módulo canetinha. E aí, como minha canetinha hoje aqui, ela estava um pouco bugada, eu peguei, editei uma aula que era um pouco mais longa, ela ficou curta, uma hora e doze minutos, eu consigo fazer boa parte de gravitação e ainda usar uns simuladores fantásticos. Esses simuladores são os simuladores do FET, simulações em física, cujo link eu vou mostrar como é que vocês chegam até aqui e vocês poderão usar esse link para simular situações de gravitação. Então, durante a aula, inclusive, se você quiser já clicar lá em FET, simulações, movimento e depois você vai clicar em Gravidades e Órbitas. Tem vários aqui para você explorar. Eu vou usar Gravidades e Órbitas inicialmente. Esse Gravidades e Órbitas já está em HTML5. Tem um que está em Flecha e tem outro que está em HTML5. E nele, eu consigo, por exemplo, mostrar como seria a força de atração gravitacional entre Terra e Lua. E quando eu dou aqui, então, o movimento para iniciar, no caso, Terra e Lua, não, desculpa, entre Sol e Terra. E eu posso fazer entre Sol e Terra, entre Terra e Lua. Terra e Lua seria esse daqui. Aqui entre Sol e Terra. E aqui seriam os três. E posso pedir para ele mostrar a força de interação entre eles. E posso também pedir para mostrar o caminho que seria ele registrar essa trajetória ao longo dessa órbita. Esse simulador Gravidades e Órbitas é muito bom para a gente compreender os conceitos principais de gravitação. Beleza? Então, isso aqui, durante a aula, vai ficar mais claro. À medida que eu for avançando na aula, vai ter um momento que eu vou parar para poder mostrar dois simuladores. Um desses simuladores é o Gravidades e Órbitas. Então, nesse momento, eu vou desaparecer aqui. Então, eu só quero vocês com foco na tela, papel e caneta na mão. E a aula, então, inicia com Gravidades e Órbitas. Papel e caneta, vamos lá? Bom, na aula de hoje, a gente começa, então, discutindo Gravitação Universal. Gravitação é um tópico bacana porque envolve tópicos de astronomia que quase sempre seduzem bastante os estudantes. Porém, aqui eu vou me concentrar na discussão baseado do ponto de vista das equações que são importantes. Então, a parte histórica, que é uma parte muito importante, não vai dar para falar na aula de hoje. Então, na aula de hoje, eu vou pegar mais a parte que os alunos têm dificuldade, que é compreender as expressões que conduzem à Gravitação Universal. Lá para o final do Enem, eu pretendo fazer uma aula muito mais do ponto de vista histórico, que é bem bacana, mesmo para quem não vai fazer vestibular, gosta de entender origem e formação do Universo. Então, a Gravitação Universal, ela nasce e tem várias explicações de cosmologia, modelos e tal, mas nasce da observação do céu. Então, desde muito cedo, os homens não tinham, na época, Facebook, WhatsApp, tela de computador. Então, eles olhavam para o céu e ficavam imaginando o que deveria ser aqueles pontos brilhantes. A partir da observação do céu, criou-se várias especulações sobre o que deveria ser aqueles pontos brilhantes e por que eles se movimentavam ou não no céu, dependendo de qual fosse o ponto. A partir daí, então, surge a necessidade de explicar. Explicar o que acontece, como acontecem estes movimentos. Então, como acontecem os movimentos dos astros? Por que eles são desse jeito? Então, esse é o objetivo, vamos supor assim, das pessoas que estudavam astronomia. Vários modelos foram criados. Eu vou aqui me deter somente naqueles modelos, que são os modelos que se estuda e cobra-se em avaliações. O modelo geocêntrico, que é o modelo que considera a Terra no centro. Uma das pessoas que sistematizou um bom modelo geocêntrico foi Cláudio Pitolomeu, no século II d.C. Então, Cláudio Pitolomeu, que é o modelo de Pitolomeu, ele vai, no século II d.C., criar um modelo muito bom geocêntrico. Por que é um modelo muito bom? Porque ele dava conta de explicar vários fenômenos que eram observados. Por exemplo, como era o modelo de Pitolomeu? Neste modelo, ele considerava que a Terra devia estar no centro do Universo, e em volta da Terra estariam os outros astros. Então, a Terra estaria aqui. Aí, logo na órbita seguinte, já viria a Lua. O mais próximo aí da Terra já viria a Lua. Deixa eu mudar de cor aqui. Então, logo na sequência aqui, já viria a órbita da Lua. E, a partir de então, viria os planetas que eram conhecidos até então. Depois da órbita da Lua, viria a próxima órbita, tá? Faço uma órbita quase circular, a órbita de Mercúrio. Depois, opa, só que tem um porém. A órbita de Mercúrio para Pitolomeu não seria uma órbita circular em torno da Terra. Seria uma órbita em torno de um epsiclo, tá? Mercúrio giraria em torno de um epsiclo. E esse epsiclo é que giraria em torno da Terra. Então, viria na ordem Mercúrio. Depois de Mercúrio, viria Vênus. E Vênus, do mesmo jeito. Ele gira em torno de um epsiclo. E esse epsiclo gira em torno da Terra. Depois de Vênus, viria a órbita de... Vira o Sol, na verdade, o terceiro aqui. E depois viria Marte. Então, o Sol viria em terceiro lugar aqui, girando ao redor da Terra. O Sol, sim. Esse giraria direto ao redor da Terra. E depois Marte, de novo, no mesmo esquema, uma órbita em torno da Terra. Uma órbita circular em torno da Terra. Só que também um epsiclo. Tem um epsiclo aqui. Marte gira nesse epsiclo. E o epsiclo aqui gira ao redor da Terra. Essa era a proposta de Ptolomeu. Aí você vai se perguntar. Por que que Ptolomeu propôs esse tal de epsiclo? Para Mercúrio, Vênus e Marte. Não propôs epsiclo para a Lua e para o Sol. Por que não? Aí você vai lá no site, no curso, e você vai clicar no primeiro link que aparece aqui de gravitação. Nesse primeiro link, você vai ser levado para o site de astronomia da USP. Inclusive, isso aqui já foi uma questão que caiu em prova anterior do Enem. Já caiu no Enem essa questão antes. Está resolvida lá no ambiente de aprendizagem também. Então, aqui ele mostra que você estando na superfície da Terra e mapeando o movimento de Marte, por exemplo, durante um certo período de tempo, você vai observar, simplesmente, que Marte tem um movimento chamado de movimento retrógrado. Ele está indo em uma direção, depois ele volta e depois ele continua. Então, esse movimento de Marte, ida e volta, é chamado de movimento retrógrado de Marte. A questão era como explicar o movimento retrógrado se todas as órbitas fossem somente circulares em torno da Terra. Não dava. Por isso, o modelo geocêntrico tradicional de todos os planetas girando ao redor da Terra não funcionou. Por isso que eu disse que o modelo de Ptolomeu era um modelo geocêntrico mais avançado, porque ele conseguia explicar o fato de Marte e os outros planetas terem esse movimento de ida e vinda. Aqui embaixo, nessa página, vai mostrar dois gifs do modelo de Ptolomeu. Você consegue entender por que o modelo de Ptolomeu consegue explicar essa ida e vinda, esse movimento retrógrado. Acompanhe comigo aqui no modelo geocêntrico de Ptolomeu. Ele vai utilizar a animação para explicar algo que está em uma órbita interna, por exemplo, Mercúrio, e vai explicar isso para uma órbita mais externa. Ele consegue explicar muito bem. Vamos olhar aqui em um dos casos, que é a esfera azul representando a Terra, o Sol estando ali em amarelo, e você poderia ter um outro planeta ali em vermelho. Observe, então, que a Terra está fixa no centro, o Sol girando em movimento circular ao redor da Terra, e observe que Marte, por exemplo, o vermelhinho ali, ele está girando em um epsiclo, e ao girar neste epsiclo, este epsiclo gira ao redor da Terra. Mas uma pessoa que está na Terra, o que ela visualiza? Ela visualiza esse pontinho branco aqui. Então, a pessoa na Terra, no referencial da Terra, ela vê mais ou menos o que seria essa sombra, porque ele está vendo uma projeção de Marte, em relação à posição que ele está. Então, para uma pessoa na Terra, ele vê simplesmente Marte está circulando, depois ele vai e volta, continua circulando, vai e volta, continua circulando, e por aí vai. Então, ele consegue explicar sem nenhum problema. Aqueles planetas que estão na órbita interna, interna, por exemplo, seria Mercúrio, que está aí antes do Sol, no modelo de Ptolomeu. Ele explica do mesmo jeito. Mercúrio está aqui em uma órbita que está interna, entre o Sol e a Terra, está girando em um epsiclo, e quem está na Terra vê essa sombra branca aqui, indo e vindo, indo e vindo. Então, o modelo de Ptolomeu era um modelo muito bom. Ele conseguia dar conta de explicar o movimento retrógrado de Marte e de outros planetas. Só que aí, depois, surge o modelo heliocêntrico, porque, assim, se esse movimento existisse, teria que explicar por que esse movimento acontece, por que existiria epsiclo. E Ptolomeu não sabia explicar por que. Então, depois, o Nicolau Copérnico resolve, então, criar o modelo heliocêntrico. Ele leva o Sol para o centro, a Terra está girando ao redor do Sol, e todos os planetas estão girando ao redor do Sol. Esse é o modelo heliocêntrico. No modelo heliocêntrico, Ptolomeu conseguia explicar de forma satisfatória os epsiclos. E aí, basta você olhar para aqui, tá? Então, você observe aqui que a gente tem a Terra representada aqui em azul, o Sol representado aqui em amarelo. Deixa eu ver se você consiga ampliar isso aqui. Consigo. O Sol representado aqui em amarelo. E você, então, observa a projeção disso. Observando a projeção disso, como é que fica nesse modelo daqui? Então, primeiro, concentra sua mente do lado esquerdo. Observe que uma pessoa na Terra está observando Marte em vermelho. Só que a Terra está girando com a velocidade de rotação, uma velocidade angular, vamos dizer assim, né? Completa uma volta primeiro do que Marte. Então, a velocidade da Terra vai completar uma volta primeiro. Então, a Marte está mais lenta, a Terra está mais rápida. O que acontece? A Terra vai acabar se adiantando em relação a Marte, depois pegando o movimento de novo, né? Ela se adianta, passa por Marte e volta. Uma pessoa da Terra vai observar como se fosse esse ponto aqui em cima, ó. Esse ponto branco. Como se Marte estivesse indo, vindo e continua. Indo, vindo e continua. É isso que a pessoa vai estar enxergando. Como é que a pessoa vai enxergar, por exemplo, esse movimento retrógrado em Mercúrio, né? Que estaria mais interno. Do mesmo jeito, a Terra está aqui em azul. Mercúrio estaria aqui, por exemplo, em verde. E o movimento circular dele, né? Mercúrio vai estar mais rápido do que a Terra, né? O ano de Mercúrio é menor do que o ano terrestre. Vai estar mais rápido e a pessoa na Terra vê a projeção. Então, o modelo geocêntrico explicava muito bem, de forma muito satisfatória, o fato de existir movimento retrógrado. O modelo de Ptolomeu também explicava, mas ele apresentava algumas falhas, por esta razão de ser abandonado. Mas como era um modelo muito bom, ele durou aí quase 15 séculos, né? As pessoas considerando ele como um modelo correto. Mas aí, todas as evidências apontavam de que o modelo heliocêntrico era o modelo mais correto. Então, se alguém tiver alguma pergunta na sala virtual, é só levantar a mão, tá? E eu discuto. Então, o modelo que a gente considera hoje é o modelo chamado de heliocêntrico. Neste modelo heliocêntrico, você explica o fato de existir movimento retrógrado e você heliocêntrico. E quem fez este modelo heliocêntrico foi o Nicolau Copérnico, no século XVI. Então, o Nicolau Copérnico, um monge, né? Por essa razão de formação religiosa, ele observou que as evidências apontavam de que o Sol deveria ser o centro do nosso sistema solar. Na época, eles consideravam como sendo o centro do universo. Esse modelo encontrou grandes resistências porque não encontrava apoio nos religiosos. Os religiosos não acreditavam nisso. E, por exemplo, Jordano Bruno foi queimado vivo por conta disso. E a justificativa era muito simples. Qual era a justificativa? Existe lá um trecho da Bíblia, que eu não lembro agora qual é, que diz que numa batalha de Jericó, Josué mandou o Sol parar. Se Josué mandou o Sol parar, é porque é o Sol que se movimenta. Não pode ser a Terra se movimentando ao redor do Sol com o Sol parado. Então, baseado num texto bíblico, em algumas interpretações da Bíblia pelos religiosos, eles acreditavam que não era possível, não era possível que o Sol estivesse parado. Não era compatível com o observado, porque eu vejo o Sol se levantar, eu vejo o Sol se deitar. E se a Bíblia diz que Josué mandou o Sol parar, é o Sol que se movimenta. Não pode ser a Terra se movimentando. Então, esse modelo encontrou bastante resistência pela Igreja. Houve perseguições, mas todas as evidências apontavam de que esse deveria ser o modelo correto. Então, como é que seria o modelo de Nicolau Copérnico? Ele considerava, então, que o Sol deveria estar no centro do sistema. Então, aqui nós teríamos o Sol. Em volta do Sol, nós teríamos os planetas até então conhecidos. Então, a gente teria a órbita, inicialmente, a órbita de Mercúrio. Opa, não tão grande assim como eu botei. A órbita de Mercúrio mais fechadinha aqui ao redor do Sol. Então, viria Mercúrio aqui primeiro. Depois de Mercúrio, viria a segunda órbita aqui. O segundo planeta aqui seria Vênus. Depois da órbita de Vênus, viria a Terra. E depois da Terra, meu desenho está ridículo aqui, mas é porque eu desenhei a mão livre nessa mesinha aqui. Não dá para fazer melhor que isso. Mas, ainda assim, eu recomendo que vocês façam a mão. Copiar a mão é a melhor opção para você aprender. E, em volta da Terra, a Lua. Então, a Lua aqui girando ao redor da Terra. Depois da Terra, você viria com a órbita de Marte. Também uma órbita circular aí. Por favor, corrijam isso aqui para uma órbita circular. Depois de Marte, viria Júpiter e depois Saturno. Nessa ordem, os planetas que já eram conhecidos até a época. Júpiter e Saturno. Então, nessa ordem aí, deveria ser. E o modelo de Copérnico era um modelo que dava a conta de explicar muito mais observações do céu do que o modelo de Ptolomeu. Por essa razão, ele acabou vingando. Até esta época, tudo era observação a olho nu. Não havia ainda sido criado, por exemplo, o telescópio. O telescópio vai ser criado por Galileu depois. Depois, Galileu vai observar que em volta de Júpiter, ele vai identificar pelo menos três luas aqui girando ao redor de Júpiter. Essas observações de Galileu vão trazer mais força para o modelo heliocêntrico. Então, o modelo heliocêntrico parecia dar certo, porque de fato existia coisas girando ao redor de Júpiter. Então, não era coisa girando ao redor da Terra, era girando ao redor de Júpiter. Galileu consegue ver isso através do telescópio. Este modelo ganha força e se estabelece. É o modelo que nós consideramos hoje. Tico Brahe, que às vezes os livros nem falam sobre ele, tinha medições muito boas a respeito da órbita de Marte, por exemplo. Observações feitas a olho nu, o telescópio ainda não havia sido inventado. Então, o tal de Chico Brahe, ele viveu entre os anos 1546 e 1601. Ele tinha observações muito boas do céu, particularmente observações da órbita de Marte. O discípulo dele, aluno dele, vamos chamar assim, o Johannes Kepler, herdou essas anotações. Anotações de Brahe, correspondências com Galileu, outras informações astronômicas. E Kepler se debruçou durante muito tempo para tentar descobrir qual era a referência, ou qual era a lei matemática que regia isso. Kepler viveu entre 1571 e 1630. Ele foi contemporâneo de Galileu e trocou cartas com Galileu. Então, Kepler tinha anotações de observações do céu, e ele queria encontrar leis que explicassem o movimento dos planetas. Então, com essas observações, e sabendo de que a ordem dos planetas era mais ou menos essa, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. E com as observações astronômicas que ele tinha, ele formulou o que nós chamamos hoje de as três leis de Kepler. Então, as leis de Kepler é uma primeira tentativa de colocar ordem no movimento dos planetas. A primeira lei é a chamada lei das órbitas. Baseado nas observações, Kepler vai chegar à seguinte conclusão. Vai dizer que os planetas se movimentam ao redor do Sol e as órbitas são elípticas. Então, os planetas se deslocam ao redor do Sol em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos. Então, essa é a primeira lei de Kepler. Os livros acabam exagerando no que seria esta elipse. Se você pegar e tentar desenhar uma elipse, ou procurar uma imagem de uma elipse, seria algo mais ou menos assim. Deixa eu só mudar aqui o preenchimento. Uma elipse seria algo mais ou menos assim. Aqui eu teria uma elipse. Não tentei desenhar a elipse porque ia sair um garrancho. Então, eu peguei uma elipse pronta aqui do PowerPoint. Então, vamos supor, no caso da Terra. A Terra estaria aqui, girando ao redor do Sol. Uma elipse tem dois focos. Ela teria um foco aqui e teria um foco mais ou menos aqui. O Sol ocuparia um desses focos. Então, o Sol estaria, vamos supor, aqui. Aqui nós teríamos o Sol. Beleza. Este desenho aqui representa uma elipse. Vai indicar que, sendo uma elipse, vai existir um certo momento em que o planeta vai estar mais próximo do Sol, com a distância mínima, e vai ter um momento em que o planeta vai estar mais distante do Sol, com a distância máxima. Esses valores, para a Terra, por exemplo, era algo que já era conhecido, embora ele não seja tão grande assim. Existe uma distância mínima e uma distância máxima, que eu acabei não pegando aqui na internet, na hora de fazer a aula. Eu anotei aqui para poder pegar e não peguei. Existe uma distância mínima e máxima. Porém, essa distância não é tão grande assim. De tal maneira, quando os livros escrevem esta órbita como sendo uma elipse exagerada, isso não corresponde à realidade. A órbita é quase que uma circunferência. A olho nu, você não consegue distinguir a elipse, porque ela é quase que uma circunferência. Isso aqui, na verdade, não é uma circunferência, é uma elipse. Mas a órbita da Terra ao redor do Sol é quase isso aí, porque a diferença entre a distância mínima e a distância máxima é muito, muito, muito pequena. Porém, se desenhar desse jeito, todo aluno vai olhar e vai dizer que é uma circunferência. Então, o que os livros fazem? Eles exageram e sempre colocam a elipse com esse tipo de excentricidade. Bastante achatada, mas não é assim que é o movimento na prática. Então, esta é a primeira lei de Kepler. Os planetas se movimentam descrevendo órbitas elípticas ao redor do Sol. Faltou botar ali só, escrever em órbitas elípticas. Não escrevi aqui, em órbitas, por favor, por favor, falha a nossa aqui. Aqui, você tem que escrever elípticas. Então, órbitas elípticas ao redor do Sol. Acrescentem aqui, por favor. Elípticas. Falei, mas não escrevi. Correção feita. Vamos agora para a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler vai dizer o seguinte. É a chamada lei das áreas. A segunda lei é a chamada lei das áreas. E também baseada nos dados astronômicos observados, ele vai enunciar a seguinte lei. O vetor posição que une ou que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E isso tem algumas conclusões importantes. Áreas iguais em tempos iguais. Nesse caso, torna-se ainda mais evidente o fato de que a gente acaba exagerando na elipse, e escreve essa elipse bem achatada. Porque aí vocês conseguem visualizar, sem nenhuma sombra de dúvida, o que significa a lei das áreas. Então, vamos considerar aqui que eu tenho o Sol em uma posição aqui, em um dos focos. Aqui nós teríamos o Sol. Aqui nós teríamos a Terra executando o seu movimento de translação. A Terra vai sair de um ponto, a Terra está aqui, e ela vai passar por um ponto aqui. Vou chamar esse ponto de A. Vai passar por um ponto aqui, eu vou chamar esse ponto de B. Quando a Terra passar por aqui, o vetor posição que liga o planeta ao Sol, ao centro do Sol, vai estar assim. Então, acreditem aqui que essa é uma linha reta, é o vetor posição aqui. Aqui eu vou ter um outro vetor posição em B. Este vetor posição, ele fez isso, se deslocou daqui para cá, então ele varreu uma certa área. Então, isso aqui corresponde a uma certa área. Aí, você vai ter depois, o planeta vai passar por aqui, vai chegar aqui em um ponto que eu vou chamar de C e em um ponto que eu vou chamar de D. Só que do lado de cá, o tamanho desse, o módulo desse vetor ficou menor. Para que a área seja a mesma, você precisa de uma distância maior. Então, vamos supor que aqui de C para D, ele precisa disso aqui. De tal maneira que aqui a distância diminuiu, aqui diminuiu. E aí, para compensar, para que a área seja a mesma, eu preciso que isso aqui seja um pouco mais espaçado. Vamos imaginar, supor que meu desenho esteja bacana, de tal maneira que esta área 1 seja igual à área 2. A medida da superfície 1 seja igual à medida da superfície 2. Então, o que a segunda lei vai dizer é o seguinte, se a área 1 for igual à área 2, então, o tempo gasto para ir de A até B, que eu vou chamar de tempo 1, vai ser igual ao tempo 2. Então, o planeta vai gastar um tempo para ir de A até B, e esse tempo de A até B, eu estou chamando de tempo 1. Ele vai gastar um tempo para ir de C até D, e este tempo eu vou chamar de tempo 2. Então, ele percorre áreas iguais em tempos iguais. Aí, você vai dizer, e qual a conclusão disso? Tem uma conclusão muito óbvia, que é a seguinte, se você observar este comprimento aqui, ele é menor do que este comprimento aqui. Se o tempo é o mesmo, e o comprimento aqui é maior, estou percorrendo mais distância no mesmo tempo. Conclusão, a velocidade do planeta, quando ele está mais próximo do Sol, é maior do que a velocidade quando ele está mais afastado. Então, a velocidade com que ele se desloca mais próximo do Sol é maior, de tal maneira que a gente diz assim, quando ele está perto do Sol, este ponto perto do Sol a gente chama de periélio, e o ponto mais afastado a gente chama de afélio. Então, se ele está próximo do Sol, bem próximo aqui, mais próximo possível, é quando ele vai ter velocidade máxima. Vou botar aqui um vetor representando a velocidade. Quando ele estiver aqui mais afastado, é quando ele vai ter a velocidade mínima. Daqui para cá, ele vai estar acelerando, quer dizer, ele vai estar aumentando a velocidade. Acelerado. No outro trecho, daqui para cá, ele vai estar diminuindo a velocidade. Ele vai estar retardado. Kepler não sabia por que isso acontecia. Mas ele dizia o seguinte, baseado nas observações, é isso aí que deve acontecer. Percorre áreas iguais em tempos iguais, então isso deve acontecer, mas por que não se sabe? Essa é a segunda lei de Kepler. Por fim, vem a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler é chamada de lei dos períodos. Então, a terceira lei para o movimento planetário é chamada de lei dos períodos. O que ele vai dizer é a seguinte, Kepler tinha, na verdade, dados de distância média até o planeta e o período. Eu não sei dizer se seria período em dias ou em anos, mas ele tinha alguns dados observacionais que ele herdou de Tico Brahe e de outros astrônomos, inclusive astrônomos muçulmanos que tinham medidas muito boas de estrelas no céu. Então, para os planetas conhecidos, vou botar aqui uma tabelinha, nós teríamos Mercúrio e aí vou colocar os valores aqui que já eram conhecidos na época. Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Claro que esses valores não eram em metros, nem em unidades astronômicas, porque isso ainda não havia sido inventado. Eram unidades padrões para a época. E aí, já se sabia, por exemplo, qual seria o raio médio. Eu vou escrever aqui o raio médio em unidade astronômica. O que é uma unidade astronômica? É a distância da Terra até o Sol. Por definição, a gente aprendeu na aula 1, que media e comparar com o padrão. Quando a gente vai trabalhar em uma escala, do ponto de vista do sistema solar, a gente vai definir que a distância média da Terra ao Sol é, por definição, uma unidade astronômica. Então, a distância média, se eu somo a distância mínima com a distância máxima, divide por 2, você vai ter a distância média. Por definição, essa distância da Terra ao Sol vai ser uma unidade astronômica. Se, por definição, a distância da Terra ao Sol é uma unidade astronômica, então a Terra tem 1, o A. Por definição, vai estar 1,00 e com 3, com 4 algarismos significativos. Logo, aqueles que estão mais próximos do Sol vai ter menos que 1. Então, por exemplo, Vênus vai ter 0,724 unidades astronômicas. Mercúrio vai ter 0,389 unidades astronômicas. Quer dizer, a distância de Mercúrio aí é cerca de 1 terço. A distância de Mercúrio até o Sol é cerca de 1 terço da distância da Terra. Marte é 1,524. Então, a distância é 1,5 vezes maior que a distância da Terra ao Sol. E Júpiter é 5,200. Então, Júpiter está 5 vezes mais afastado do que a Terra. Então, a Terra é considerada como o padrão para definir a unidade astronômica. O período é o tempo que leva para que este planeta complete uma volta. Aqui eu vou escrever este período em dias. Este período em dias, para Mercúrio, é 87,77. Isso com dados atuais. Na época não era tão preciso assim não, embora as medidas fossem muito boas. Para a época, sem instrumentos de observação. Vênus, 224,70. A Terra são 365 dias e mais algumas horas. 20,25 ali indicando algumas horas. Marte são 686 dias terrestres, vírgula 98. E Júpiter, 4.332,62 dias terrestres. É claro que eu não decorei isso aí, porque eu não decoraria jamais esse negócio aí. Está tudo na tabelinha que está aqui na minha frente. Kepler, então, tentou encontrar alguma relação que envolvesse o raio médio e o período. Ele acreditava que deveria ter alguma expressão matemática indicando uma regularidade. Ele demorou bastante tempo para conseguir, mas ele encontrou que se ele pegasse o raio médio e elevasse ao cubo e dividisse pelo período ao quadrado, ele encontrava basicamente o mesmo valor. Então, se você pegar esse valor aqui e elevar ao cubo e dividir por esse valor aqui, elevado ao quadrado, você vai encontrar mais ou menos isso aqui. 7,64 vezes 10⁻⁶. Isso vai se repetir para os outros, com uma diferença muito pequena. 7,52 vezes 10⁻⁶. 7,50 vezes 10⁻⁶. 7,50 vezes 10⁻⁶. 7,49 vezes 10⁻⁶. Então, parece que existe uma certa ordem aí no universo, de tal maneira que se você pega o raio médio, eleva ao cubo e divide pelo período elevado ao quadrado, você encontra basicamente o mesmo valor. O que é que Kepler vai enunciar, então? Vai enunciar a sua terceira lei. Ele vai dizer o seguinte, para qualquer planeta do Sistema Solar. E aí, Sistema Solar é algo mais moderno, tá? Porque na época, só acreditava que existia o Sistema Solar. Não sabia que existia o restante que nós sabemos hoje. Para qualquer planeta do Sistema Solar. Aí, tem várias maneiras de enunciar isso, tá? Cada livro vai dizer de um jeito. Aqui, eu vou dizer do jeito que eu gosto de falar. O cubo do raio médio é proporcional, ou melhor dizendo, é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Ao quadrado do tempo. Que tempo é esse? O período. O período de revolução. Não sei se minha letra dá para entender, é elegível, tá? Mas, indo naquela proposta de não utilizar slides, e vocês copiando junto comigo, para memorizar melhor, é o que dá para fazer aqui. Espero que estejam gostando. Então, isso aí é o enunciado da terceira lei de Kepler. Aqui, eu posso escrever matematicamente da seguinte maneira. O raio elevado ao cubo é proporcional, esse símbolo aqui é de proporcionalidade, ao período elevado ao quadrado. Toda vez que você tiver uma proporcionalidade em matemática ou em física, você pode trocar esta proporcionalidade, né? Então, raio. Acho que a minha posição aqui, que não está ajudando a escrever certo. O raio elevado ao cubo vai ser igual, eu troco o sinal de proporcional por igual, mas aí eu preciso escrever uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, eu vou chamar de Kp, tá? Que seria a constante de Kepler, vezes t elevado ao quadrado. Então, o trabalho aí seria descobrir quem é essa constante, do que depende essa constante. Kepler também não sabia do que dependia essa constante. Ele sabia que isso aí deveria existir, porque existia uma ordem no universo. Beleza? Aqui entra em cena o que eu chamo de a diferença clara entre cinemática e dinâmica. Kepler desenvolveu uma cinemática. Ele explicava os movimentos, mas ele não dizia por que os movimentos aconteciam. Ele não sabia por que aconteciam. Ele apenas buscou por uma regularidade que acontecia nos movimentos. E anunciou suas três leis. Então, depois, baseado em dados observacionais, baseado nas leis de Kepler, baseado em mais observações, baseado em Galileu, aparece Sir Isaac Newton. E aí, nós já discutimos isso aqui na aula de cinemática, quando eu discuti o movimento circular com vocês. Newton, quando ele vai observar o movimento da Terra ao redor do Sol, da Lua ao redor da Terra, dos planetas ao redor do Sol, ele chega à conclusão de que deve existir uma força. Para Newton, estes movimentos aqui não seriam possíveis se não houvesse uma força. Por quê? Nós já aprendemos. Se a força resultante for zero, ele estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se o movimento não é retilíneo uniforme e não está em repouso, tem que ter força resultante. Então, ele vai anunciar a lei da gravitação universal. E a lei da gravitação universal, ele vai generalizar, ele vai aplicar aos planetas, mas ele também vai aplicar ao movimento dos corpos que estão na superfície da Terra. Sobre mim, sobre você, sobre os objetos que estão caindo. Então, neste novo tópico aqui, vou precisar chamar o slide de novo, nós vamos agora aqui enunciar a lei da gravitação universal. Beleza? Agora que eu vou passar para a lei da gravitação universal, eu vou pedir a vocês que vão lá no site e nós vamos clicar aqui no segundo link. Então, aqui. No terceiro link, na verdade. O terceiro link é movimento dos corpos celestes. Este aplicativo é muito legal. eu costumo dizer que você pode criar com ele o seu sistema planetário. Como assim? Acompanhe aqui comigo. Deixa eu tirar a minha câmera aqui. Quero vocês com foco no aplicativo. Olha aqui no cantinho. Está em inglês, mas a gente consegue fazer. Você pode criar um corpo muito pequeno, um pequeno, um médio, um grande, um muito grande. Vou criar um grande aqui, um rug. Eu clico, que eu quero criar um grande, e vou botar ele aqui. Então, apareceu este pontinho vermelho aí. Este pontinho vermelho é um corpo de massa muito grande. Vou colocar um outro vermelho aqui. Estes dois vermelhos estão distantes entre si, mas, se você observar, eles vão começar a se atrair mutuamente. Como eles são iguais, eles vão um em direção ao outro. Puf! caiu. Agora, eu vou pegar em volta deste corpo que é grande, eu vou pegar e tentar criar um corpo um pouco menor e vou soltar apenas. Ele simplesmente vai cair em direção ao outro. Se, ao invés de eu soltar o corpo, eu der a ele uma velocidade tangencial, então, eu clico e arrasto. Então, ao invés de soltar direto, eu agora dei uma velocidade tangencial. Então, observe que agora o corpo vai estar executando ao redor desta estrela um movimento. Que movimento é esse? É a elipse que eu acabei de falar para vocês. Então, esse movimento aí é um movimento que é uma elipse. Então, observe que essa elipse tem uma excentricidade bem significativa. Não se parece com um círculo. Isso depende do quê? Depende da velocidade tangencial que eu dei. Então, vou aumentar aqui a velocidade e ver se eu consigo fazer uma órbita quase que circular. Então, lancei meu segundo sisteminha ali, e esse segundo sisteminha ali parece que vai entrar em uma órbita quase circular. E você pode criar quantos sisteminhas você quiser. Você pode criar vários planetas aí que dependendo da velocidade você vai observar que vai cair um em direção ao outro. Se um passar próximo do outro eles vão colidir, vão se atrair e a órbita de uma vai interferir na órbita do outro. Eu posso pegar um planeta mais pesado aqui, por exemplo, e posso tentar colocar ele em órbita estrela, na verdade, e cair uma em direção à outra. Deixa eu tentar. Eu queria, na verdade, pegar um pesado aqui e fazer com que eles criem um sistema binário. Consegui? Consegui criar um sistema binário. Atrair o outro e agora as estrelinhas são bem pesadas umas girando ao redor da outra, ao redor de um centro de massa comum. Tem algo bem legal aqui que é o chamado vou limpar tudo depois vocês brincam com isso você pode criar um protodisc no protodisc é uma quantidade de poeira gigantesca e nessa poeira gigantesca é que vai nascer os sistemas a estrela acaba absorvendo boa parte da energia da matéria do lugar e você pode ter sistemas que são binários e pode ter planetas que vão entrar em órbita e você pode ter asteroides cometas e por aí vai então seria uma grande quantidade de matéria e esta grande quantidade de matéria vai permitir formar o que seria os sistemas solares que existem por aí então a gente tem um sistema solar com uma estrela somente e os planetas girando ao redor dessas estrelas e os satélites girando ao redor dos planetas então vários planetas do sistema solar tem seus satélites naturais que giram ao redor do planeta como é que isso aconteceu? aconteceu em algum momento no passado quando o universo surgiu e aí esse protodisc ele vai mostrar bem isso aí o Tiago disse bem legal aí está brincando com isso Tiago? pode abrir o microfone e falar compartilha com a gente aí a sua estou sim professor eu vejo aqui a aula no celular e estou do lado do computador e estou criando aqui meu universo também massa então esse aí é um dos aplicativos que vale a pena tá então quem clicou aqui tem que só apenas tirar o simulado da frente porque eu errei aqui na hora de postar o link tem um outro que é do FET que é bem bacana também que você pode já ter sistemas pré-definidos então acaba facilitando sua vida na hora que você usa esses sistemas pré-definidos então no caso do FET por exemplo você vem aqui e clica em iniciar ele já criou aí uma espécie de sistema com dois corpos e aí você observa que eles estão girando então observe que a massa do pequenininho ainda é significativa que obriga o grande a girar em torno de um eixo então eles dois estão girando em torno de um centro de massa comum você pode trocar para sol e planeta tá então sol e planeta você pode trocar para sol, planeta e lua esse é bem legal porque ele mostra a terra girando ao redor do sol e ele mostra a lua acompanhando o movimento da terra mas aí como a lua tem um movimento circular ao redor da terra e junto esse movimento ao redor do sol essa aí seria a trajetória descrita pela lua em relação ao sol aqui está bem exagerado em termos de escala que mostra que o sol também está girando em torno de um centro de massa comum entre os planetas mas o sol é tão grande tão massivo que esse centro de massa fica dentro do sol então não dá para perceber esse movimento do sol que o aplicativo mostra aqui você pode por exemplo mostrar também em relação a um cometa como é que seria o movimento de um cometa então você tem um planeta aí observe que a órbita do planeta é quase circular já observe que a órbita do cometa ela tem uma excentricidade bastante alta então bastante excêntrico aí então observe que o planeta pode completar vários movimentos ao redor do sol mas chega uma hora que ele pode ser atraído pelo sol ou atraído por júpiter que tem grande massa você pode ir brincando e eu não vou fazer isso aqui tudo mas você pode fazer aí com vários sistemas um duplo binário para finalizar temos aí um sistema com duplo binário como é que seria esse movimento se você der um google aí você vai encontrar astrônomos que já encontraram por aí sistemas com duplo binário então são quatro estrelas vamos dizer assim girando uma ao redor da outra e as duas girando ao redor de si então o universo é muito mais complexo e muito mais bonito do que aquilo que a gente vê nos livros didáticos essa é uma animação do FET simulações em física que eu acho que vale a pena vocês explorarem e eu acredito que a visão de vocês sobre o que é o movimento dos planetas vai modificar bastante depois de vocês brincarem com essas simulações principalmente com aquele lá que você pode criar o seu próprio sistema planetário com a lei da gravitação as coisas que antes eram bastante vamos dizer assim não se sabia por que agora vai passar a ter um por que então a lei da gravitação universal quem vai formular esta lei é o Isaac Newton e ele vai concluir o seguinte se entre sol e planetas o movimento que existe é um movimento quase circular então sol terra então tem que existir uma força de interação entre os dois tá esta força de interação Newton não sabia por que a força existia mas deveria existir uma força entre a terra e o sol terra atrai o sol com uma força gravitacional sol sol atrai terra também com uma força gravitacional Newton chegou a estimar como deveria ser a dependência dessa força ele concluiu que esta força deveria ser diretamente proporcional as massas então dependeria da massa da terra dependeria da massa do planeta e deveria ser inversamente proporcional ao quadrado da distância ou seja a distância que separa os dois elevado ao quadrado esta é a lei da gravitação universal de Newton Newton não chegou a concluir quanto era esta constante g de gravitação quem depois descobriu esta constante foi um cara chamado Henrique Cavendish Henrique Cavendish pegou dois corpos no laboratório colocou em uma balança de torção e ele queria mostrar se de fato dois corpos de massas em dimensão de laboratório poderia ou não se atrair mutuamente e aí através da balança de torção como ele conhecia quais eram as massas ele conhecia qual era a massa do primeiro corpo ele conhecia a massa do segundo corpo ele conhecia a distância porque estava no laboratório e ele com a balança de torção era capaz de descobrir qual era o valor da força de interação entre as duas então se ele conseguia descobrir isso tudo ele tinha esses valores ele conseguia encontrar o g que é a chamada constante de gravitação universal vale para todos os corpos do universo este g é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 ele não chegou a esse valor exatamente mas ele chegou na ordem de grandeza correta 10 a menos 11 deveria ser o valor a unidade hoje expresso no sistema internacional newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado esta é a unidade para que isso aqui quando você faça a conta você obtenha a força medido em newtons esta lei da gravitação ela é muito poderosa por exemplo ela consegue explicar por exemplo as leis de Kepler consegue explicar porque o movimento é elíptico consegue explicar porque varre áreas iguais em tempos iguais porque a velocidade aumenta e diminui consegue explicar porque existe a terceira lei porque o raio ao cubo dividido pelo tempo ao quadrado dá o mesmo valor vou fazer essa prova para vocês aqui rapidinho tá porque é muito eu acho muito lindo na verdade quando eu vi isso pela primeira vez no ensino médio eu decorei é respondi na prova aí vou cursar física e concluo que tudo sai se você souber aplicar corretamente a segunda lei de newton e interpretar corretamente as coisas nós aprendemos aqui que de acordo com a segunda lei de newton força resultante é igual a massa vezes a aceleração porém se a aceleração né se o movimento for circular nós teremos uma aceleração centrípeta e esta aceleração centrípeta nós vimos que uma maneira de calcular é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio nossa última aula se a gente seguir a gente vai substituir a força resultante como sendo a força de gravitação de newton que é a constante de gravitação vezes a massa do sol vezes a massa da terra dividido pela distância elevado ao quadrado isso vai ter que ser igual a outra massa a massa de quem está em movimento circular a terra por exemplo ou um outro planeta não importa vezes a velocidade da terra ou do planeta ao quadrado dividido pelo raio que é devido a aceleração centrípeta observe que você pode simplificar a massa que aparece aqui e aqui esse r que eu botei aqui na verdade ele pode ser substituído pela distância d deixa eu apagar aqui o r é a distância que vai do planeta até a terra então é o mesmo d que aparece do lado de cá então não vou chamar de r e de d porque aí dá confusão este r aqui nesse caso ele é igual à distância d eu boto o r dos dois lados ou d dos dois lados aí fica a critério vou inverter aqui na verdade se r é igual a d então vou escrever aqui ao invés de escrever d vou botar raio raio médio entre os dois porque vai ficar bonitinho com a lei de Kepler vou botar raio aqui também beleza então troquei o d pelo raio que eu quero que no final não fique em função da distância eu quero que no final fique em função do raio então vou simplificar agora aí esse quadrado que aparece aqui com esse r que aparece aqui a gente chega então numa expressão de que a constante de gravitação vezes a massa do sol dividido pelo raio é igual à velocidade ao quadrado alguns livros já vão pegar isso aqui vão dizer a velocidade de um satélite em órbita da terra ou de um planeta ao redor do sol é a raiz quadrada da constante de gravitação vezes a massa do sol ou a massa do planeta dividido pelo raio então essa expressão aqui que vocês decoram lá como sendo velocidade de órbita de um satélite observe que ela sai da segunda lei de newton velocidade de órbita sai da segunda lei de newton aqui pronto mas não é isso que eu quero ainda eu quero chegar na terceira lei de Kepler a gente vai ter que lembrar do que a gente viu no movimento circular se este movimento ele é praticamente um movimento circular a velocidade linear no movimento circular pode ser calculada de várias maneiras uma maneira é você dizer que a velocidade é a distância percorrida dividido pelo tempo só que essa distância é o comprimento da circunferência ou seja é 2π vezes o raio comprimento de uma volta e o tempo para completar uma volta a gente chama de período então a velocidade linear é 2π dividido pelo 2π vezes o raio dividido pelo período se eu pegar essa expressão da velocidade linear no movimento circular que nós aprendemos aqui também e pegar essa expressão e jogar aqui nessa expressão da velocidade vai ficar assim substituindo substituindo está correto g vezes massa do sol dividido pelo raio é igual a velocidade ao quadrado quando eu quadrar isso aqui vai ficar 4 né 2 ao quadrado π ao quadrado raio ao quadrado e o tempo também tem que ir ao quadrado então eu estou quadrando a velocidade vai quadrar todo mundo aqui tá então é como se eu pegasse isso aqui tudo estou quadrando isso então estou quadrando isso aqui também todo mundo aí eu elevei ao quadrado elevei ao quadrado ficou isso aqui agora eu posso fazer uma multiplicação né eu posso pegar este r que está aqui e aí fazer como vocês costumam dizer passar para o outro lado multiplicando e pegar o 4π ao quadrado que está aqui passar para o outro lado dividindo né assim que vocês costumam dizer então usando esta linguagem aí né fazendo meio pelos extremos e organizando vai ficar assim a constante de gravitação vezes a massa do sol dividido por 4π elevado ao quadrado vai ser igual a r elevado ao cubo dividido pelo tempo elevado ao quadrado o que é isso aqui aqui é o raio aqui é o período beleza e o que são essas grandezas do lado de cá g é uma constante universal a massa do sol é algo fixo π é um número fixo ou seja conclusão raio elevado ao cubo dividido por tempo elevado ao quadrado está dando uma constante e o que é isso aqui isso aqui nada mais é do que o que nós chamamos anteriormente de terceira lei de Kepler a terceira lei de Kepler que ele obteve a partir de dados observacionais Newton consegue obter matematicamente então por que que o raio ao cubo dividido pelo tempo ao quadrado é igual a constante porque os corpos de massa m se atraem com a força que é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância essa característica da força gravitacional é que vai levar a terceira lei de Kepler tá é uma consequência da aplicação das leis de Newton claro primeiro vem as leis de Kepler depois Newton vai e formula a lei da gravitação universal e eu acho isso uma das demonstrações fantásticas e aí vão ter outras o próprio o próprio Halley Edmund Halley vai aplicar ele era um contemporâneo de Newton ele vai aplicar esta lei da gravitação para encontrar o período de de órbita do cometa Halley ele vai mostrar que o cometa Halley vai voltar à Terra a cada 76 anos e que isso também é uma consequência da lei da gravitação universal de Newton depois os caras vão utilizar a lei da gravitação de Newton para dizer que deve existir um planeta na posição que hoje nós batizamos e chamamos de Netuno Netuno ele é o primeiro planeta que ele é descoberto vamos dizer assim matematicamente ele tem que existir para explicar a órbita dos outros que estão em volta ele tinha que existir um planeta ali então o pessoal já confiante de que as leis de Newton funcionava começaram a procurar deve existir nessa posição aqui um planeta esse planeta foi o primeiro planeta descoberto matematicamente para depois ser observado no telescópio então as leis de Newton ganhou um poder gigantesco Newton vai ser o primeiro a propor a existência de satélites em órbita nós já discutimos isso aqui mas vale a pena ver de novo já que eu estou falando de gravitação está lá no livro de Newton no princípio quando você o Newton vai lançar as bases para você ter satélites de comunicação para permitir inclusive essa aula acontecer neste momento Newton vai dizer o seguinte se você pegar um corpo e um canhão você tem a superfície da terra você vai até um lugar bem alto Newton nem pensava em foguetes ainda e você dispara um projétil esse projétil se tiver uma velocidade baixa ele vai simplesmente lançar e vai cair como um lançamento horizontal cai aqui velocidade um pouco mais alta vai cair aqui porém se você lançar com a velocidade tal que ele consiga completar uma volta a força peso vai agir como uma força centrípeta e o corpo vai entrar em órbita e vai executar um movimento circular esta velocidade de órbita ela pode ser encontrada com essa expressão que eu acabei de deduzir aqui ó velocidade é igual a raiz de gm sobre r então na posição que ele tiver esta velocidade vai ser raiz de g vezes a massa no caso da terra pode ser da massa da terra ou do planeta que estiver orbitando dividido por r que é este r este r é a distância que vai do centro da terra até onde estiver o satélite então Newton vai dizer o seguinte é possível colocar um satélite em órbita se você lançar com a velocidade de aproximadamente tanto e aí dá para descobrir esse valor no caso da terra para algo muito próximo da superfície a gente faz uma aproximação a massa da terra você acha no google o raio da terra você também acha no google você dá um google aí e você vai encontrar quanto é a massa da terra e quanto é o raio da terra eu não lembro agora mas a gente tem um google aberto vamos dar um google aqui pegar esse valor massa da terra quando estiverem estudando inclusive e quiserem provar as coisas ao invés de só obter a informação você vai aqui e pesquisa 5,97 vezes 10 elevado a 24 a massa da terra memoriza aí e o raio da terra raio da terra então geralmente como esses valores são constantes importantes o google a gente dá em destaque pode confiar nem precisa em lugar nenhum tem destaque aqui no google encontrou a massa da terra e o raio da terra beleza essas informações você obtém então você vai substituir a constante que eu já falei quanto é lá em cima você vai escrever então que a massa da terra é 5,97 vezes 10 elevado a 24 quilogramas esse cai minúsculo tá que o raio da terra é 6,371 quilômetros mas pra fazer essa conta esse cá também é minúsculo tem que estar em metros então seria 6,371 vou aproximar pra 4 vezes 10 elevado a eu teria 10 a terceira aqui né porque eu tenho 3 carras decimais aqui mas eu tenho um quilo aqui também que também significa 10 a terceira então aqui eu teria que botar 10 a sexta metros então convertendo 6.300 quilômetros aproximei pra 6.400 pra metros é isso aqui em metros então como g é igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado você pode pegar isso aqui tudo e jogar nesta equação pra você descobrir qual seria esta velocidade mínima que newton havia previsto vamos lá já estamos aqui tem calculadora científica a gente só substituir aqui 5,97 vezes 10 elevado a 24 e a importância da notação científica quem não sabe usar científica quando eu aperto esse ESP aqui eu estou elevando a 24 então esse E24 aqui eu estou escrevendo isso aqui 10 a 24 eu tenho que multiplicar isso pela massa isso aí é a massa da terra beleza tem que multiplicar isso pela constante de gravitação 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 então 6,67 vezes 10 menos 11 igual esse número aí vou dividir agora pelo raio da terra então dividir por 6,4 vezes 10 elevado a sexta igual pronto agora tenho que tirar a raiz quadrada disso 7,887 isso aí em metros por segundo então isso aqui essa conta deu 7,887 metros por segundo se você quiser saber em quilômetros por hora você multiplica isso aí por 3,6 normalmente os livros vão aproximar esse valor que eu fiz a conta usando todos os parâmetros os vão aproximar esse valor para aproximadamente 8 mil metros por segundo que significa 8 quilômetros por segundo se você conseguir lançar um corpo com velocidade de 8 quilômetros por segundo ele entra em órbita essa essa é a previsão de Isaac Newton os seres humanos vão conseguir fazer isso em 1957 não vou falar sobre isso aqui o tempo não permite mas é uma história bacana que vale a pena vocês pesquisarem então anota aí para depois vocês darem um google dá um google e vocês vão procurar depois pelo projeto Sputnik projeto russo que vai dar origem a corrida espacial então os russos Sputnik esse T é mudo é Sputnik projeto Sputnik é uma série de lançamentos que aconteceram na década de 50 o primeiro foi em 1957 quando Sputnik 1 entrou em órbita é o primeiro satélite artificial em órbita foi colocado pelos russos um foguete um foguete ele vai até uma certa altura e nessa altura ele simplesmente dispara o satélite então ele vai sobe movimento vertical depois ele inclina e depois que ele inclina ele dispara com uma velocidade determinada de órbita ou como normalmente é feito quando este foguete atinge a velocidade de órbita ele desacopla do satélite e deixa o satélite ficar orbitando em torno ou seja Newton já previu baseado na matemática de que isso seria possível ele não imaginava o foguete na cabeça de Newton não tinha foguete mas depois os foguetes que os russos fizeram para lançar ogivas nucleares eles utilizaram para colocar o primeiro satélite artificial em órbita depois colocou o primeiro ser vivo no espaço a cadela laica depois o primeiro ser humano o Yuri Gagari depois o primeiro estação espacial orbital os russos fizeram e depois os americanos chegaram à lua os livros de história costumam dizer que os americanos ganharam a corrida espacial eu não sei o que é ganhar a corrida espacial é chegar na lua porque quase tudo primeiro quem fez foram os russos os americanos só chegaram na lua quem chegou na lua inclusive primeiro foram os russos também porque pousaram um robô na lua depois eles chegaram e aí os russos não queriam mais porque eles já tinham tecnologia para isso hoje a estação espacial internacional que está em órbita da terra leva cientistas e volta só existe um foguete capaz de chegar na estação e uma cápsula capaz de voltar com os astronautas da estação espacial depois que os americanos aposentaram os ônibus espaciais somente a Soyuz russa faz isso leva até a estação em segurança e volta a volta é tensa muito tensa eu estive numa palestra com o Marcos Pontes em São Paulo eu tive o prazer de estar nessa palestra lá presencialmente e ele mostra o vídeo de lançamento e a volta a volta é complicada porque você não volta num ônibus você volta numa cápsula que entra na atmosfera incendeia e cai em algum lugar e aí os ficam a posta de helicópteros navios lanchas para onde cair eles capturarem a cápsula e trazer os astronautas em segurança até o presente momento tem funcionado essa cápsula não tem dado problema o pessoal tem ido e voltado em segurança na cápsula russa a Soyuz Soyuz russa salvo engano aqui se a memória não falhou eu acho bem legal essa parte de corrida espacial é um tema que vale a pena todo mundo se interessa por isso quase todo mundo se interessa por isso vale a pena estudar não somente porque sei lá não é porque vai cair no vestibular que o vestibular quase não cobra sobre isso mas é legal porque é interessante compreender a capacidade humana né de aliar a matemática que permite a você acreditar que isso é possível depois a engenharia que vai executar isso algumas pessoas vão dizer ah mas pra que investir em programas espaciais toda a nossa comunicação hoje via satélite internet é baseado nisso ah mas é ah mas isso não seria importante pra humanidade quase todos os os tratamentos é pra medicina a origem vem daí então é a corrida nuclear por exemplo hoje permite você fazer uma 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 tomografia computadorizada quase todos os equipamentos hoje em dia que são de radiodiagnósticos tem sua origem no estudo do como se comporta o núcleo atômico que inicialmente foi pra guerra mas hoje em dia você tem os meios pacíficos pra isso beleza eu me estendi porque nesse assunto eu sempre me empolgo eu diria que esse conteúdo ele é muito mais fundamental na física pra se discutir com os estudantes do que cinemática cinemática mas os currículos infelizmente gastam muito tempo com cinemática e pouco tempo com o que é legal Tiago Vitorino pode falar eu só tenho uma dúvida em relação a esse satélite isso seria qualquer altura nessa velocidade de 8 km por segundo ou não teria que ter uma certa altura pra ele conseguir ficar em órbita boa pergunta aí eu considerei um voo rasante se ele estivesse muito próximo da superfície terrestre claro que não vai acontecer porque o atrito com ar vai evitar que isso aconteça então se não houvesse atrito com ar 8 km por segundo próximo à superfície da terra rasante seria suficiente a distância que entra aqui Tiago na conta é a distância até o centro da terra então por exemplo a estação espacial internacional ela está a uma altura que eu não lembro agora mas vocês podem achar no google aí bem mais afastada se eu desenhar aqui aqui assim mais ou menos aqui estaria a estação espacial internacional então para fazer esta conta de encontrar qual seria a velocidade de órbita aproximada da estação espacial você vai ter que levar em consideração o raio da terra somado com a altura que ele está em relação à superfície da terra então o que entra na conta desse r aqui é a distância total até o centro da terra esclareceu ah entendi beleza esclareci obrigado então qualquer qualquer satélite que esteja em órbita você pode de forma aproximada encontrar velocidade em função disso aí claro que tem vários tipos de satélites satélites são já estacionários ele tem o mesmo o mesmo período de rotação da terra não é a mesma velocidade porque ele está mais afastado do centro e quando você completa uma volta juntos aquele que está mais afastado tem uma maior velocidade linear vimos isso em movimento circular mas os geoestacionários são usados para a gente pegar o sinal da sky sinal de via satélite você precisa que ele sempre aponte para o mesmo lugar então são satélites geoestacionários todos eles dá para você calcular cada país tem no espaço uma região onde ele pode colocar os satélites deles então o Brasil tem a região dele os americanos tem um bocado e por aí vai então os russos os chineses cada um tem o seu isso que a gente chamou de GPS GPS é uma constelação de satélites que a gente utiliza para localização mas o GPS é o sistema de satélites americano isso inclusive é importante para o Enem porque o Enem gosta de contextualizar o GPS que a gente chama de GPS GPS é o sistema americano mas existe o russo que é chamado de GLONASS existe o da União Europeia que ainda não está em funcionamento mas já está prestes a entrar em funcionamento existe o indiano e o chinês então existe o Galileu que é da União Europeia o GLONASS que é o russo o GPS que é o americano eu não lembro agora o nome do indiano e do chinês mas jogando no Google aí você encontra essas informações hoje em dia quando você compra um celular você compra um celular já vem dizendo no celular qual é o sistema que ele está utilizando ah meu celular tem GPS muitos dos Motorola hoje em dia estão utilizando a informação do GLONASS é só você olhar nas referências na especificação do celular que ele não está usando a constelação GPS americana está usando a constelação do GLONASS quando a União Europeia lançar o Galileu e liberar o sinal para que as pessoas possam utilizar para localização pode ser que a gente tenha celulares utilizando o Galileu como referência para navegação Índia também tem China também tem Brasil é difícil lançar até um satélite no Brasil quanto mais tem uma constelação até porque a própria população brasileira odeia sim essa tecnologia então quando você fala em lançar satélite mas podia gastar dinheiro com outra coisa e aí nós sempre seremos um país que vamos sempre comprar esse tipo de coisa vender arroz feijão laranja e café e importar alta tecnologia tornando nossa cadeia produtiva complicada e difícil de nos tornar um país top de linha se a gente não passar a investir em altíssima tecnologia deixa eu ver aqui alguém digitou alguma coisa aqui Ione botou muito legal beleza então me empolguei me desculpe mas eu não consigo dar aula desse assunto e não me empolgar não dá eu não consigo planejo uma coisa acabo falando de um monte de outras aqui bom com isso eu finalizei a parte de gravitação tá fala pessoal devem ter percebido que mudei de camisa e a barba cresceu de um minuto para o outro rapidinho bom é gostaria de abrir aqui o microfone da galera que está na sala de aula virtual pessoal do IFBA tá os participantes aqui vou desmutar o microfone aqui de quem de Enzo não de Enzo primeiro porque o resto tá bagunçando fala Enzo ô professor eu só tinha uma dúvida desde o começo que era aqueles pontos o ponto mais longe da órbita e o ponto mais perto na terceira lei de Kepler é que eu esqueci o nome e eu não tive tempo de anotar é o Perielio e o outro Afélio Perielio e Afélio eu não tô te ouvindo Perielio e Afélio não foi? porque eu não tô ouvindo deixa eu olhar aqui o que que tá vendo aqui peraí peraí alguém escreve pra mim aí por favor Perielio e Afélio deixa eu olhar aqui o que que tá vendo com esse microfone aqui áudio áudio calma velho calma cara microfone virtual eu só dizendo que tá sem som peraí peraí bugou geral aqui e feedback detectado desativou a saída do áudio entendi há algum problema na saída de áudio aqui do 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 de ele desativou a saída de áudio porque tá tendo volta diga sua pergunta era te ouvir te ouvir ah era o era porque eu tinha esquecido o que era Perielio e Afélio Aí o pessoal respondeu no chat aqui Certo Não estou ouvindo mais Tem algum problema aqui Quando eu ligo o microfone aqui Ele está dando duplo aqui E está silenciando o microfone Deixa eu tentar desativar o microfone aqui Do computador Áudio do sistema Para ver se ele é melhor agora Periélio é o mais perto Do sol Está desligando Está desligando esse diacho Problemas técnicos aqui Áudio opções, teste de microfone Vamos que o microfone O microfone vai ser Esse aqui Está me ouvindo agora Enzo? Pronto Periélio mais perto do sol Afélio mais afastada do sol Qual é a dúvida? Não, é porque eu tinha esquecido esses nomes Aí eu perguntava qual é Pronto Periélio perto, afélio afastado Periélio perto, afélio afastado Essa regra mnemônica ajuda a entender isso aí A gravar isso aí na verdade Beleza, valeu Enzo Deixa eu ver, mais alguém tem alguma pergunta aí? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Mais ninguém? Bom, então o pessoal do IFBA Ah, Pedro Henrique Fala Pedro Henrique Professor, o senhor poderia deixar algumas listas de exercícios sobre esse assunto para quem quisesse depois? Já tem Já tem Pronto Vocês aqui, que são meus alunos lá do IFBA Já sugeri a vocês e vou sugerir novamente Vocês vão entrar no fisicainterativa.com Vão clicar em curso de física Quem ainda não se cadastrou Vai ser a primeira vez aqui Vai ter que criar uma conta Quem já tem cadastro É só criar o login No meu caso já tem um cadastro Tá? Existe aqui o curso de física completo Para o Enem Vestibular 2017 Que eu vou atualizar para 2018 E quando você entrar aqui nesse curso Vai aparecer todo o conteúdo E lá embaixo no conteúdo Deixa eu só mudar aqui meu formato para estudante Para vocês terem a mesma visualização que vocês teriam ao entrar no sistema Ao entrar no sistema Tem aqui as questões que caíram no Enem de 1998 a 2015 Vou adicionar nas próximas semanas 16 e 17 E a parte de gravitação está aqui Gravitação, cadê? Gravitação e estática está aqui Aqui você vai encontrar as videoaulas Vai encontrar os links que eu citei na aula Vai encontrar a parte da aula de estática Que não faz parte do conteúdo Mas é importante para concurso de vestibular E aqui tem uma lista de gravitação E tem uma lista de estática Lista de gravitação Lista de estática aqui E aqui os exercícios resolvidos Os meus alunos lá do IFBA Quando entrarem aqui vai aparecer a opção Dizendo assim Não estará disponível A menos que você faça parte do grupo Foton Manda um e-mail para mim Que eu libero O pessoal que não é meu aluno Aí recebe o e-mail Sugerindo uma doação de qualquer valor Qualquer valor acima de mil reais Eu estou aceitando É só depositar na minha conta Que eu fico feliz Mas se depositar menos Eu também aceito Dez reais, vinte reais, cem reais Mas mil me deixa muito feliz Normalmente o pessoal que doa acima de mil reais É aprovado no vestibular de primeira Tem acontecido isso aí, geralmente Bom, então Entra aqui no fisicainterativa.com Se cadastra no curso E você tem aqui o curso completo Se você tem dificuldade em algum tópico anterior É só você voltar Ah, estou com dificuldade em cinemática Volto em cinemática Estou com dificuldade em dinâmica Volto em dinâmica Está aqui, de cinemática De conceitos básicos e fundamentais Passando por cinemática Até tópicos de física moderna Está tudo aqui, completão Para quem quiser aprender Qualquer pessoa consegue acessar as aulas de graça E mais as questões Precisa me ajudar a manter o site funcionando Beleza? Agora, só para finalizar aqui Eu vou ter quatro perguntinhas rápidas aqui Porque eu não sabia que o Zoom podia fazer Fazer enquetes E eu descobri isso hoje E aí, vocês ficam aqui me ajudando De forma tão voluntária Assim, esses testes Que eu fico até Agradecido com vocês aqui Então, eu vi aqui que existe a opção De fazer enquetes Poo Lancho Poo Nunca tinha feito isso na minha vida E agora vai aparecer aqui Uma enquete aí Eu acho para vocês Em algum lugar Cadê? Já acho da enquete Cara Poo Aparece aí então Vocês estão vendo Na tela de vocês Essa enquete Que está aí Aí eu queria então Que vocês respondessem isso aí Tá? Tem 42 pessoas No caso, 41 Porque uma pessoa sou eu E aí eu gostaria que vocês Respondessem essa enquete aí São quatro perguntinhas rápidas Porque eu nunca tinha feito enquete Usando o Zoom US Por favor então pessoal Para finalizar a aula de hoje Responda essas quatro perguntas Baseado no que vocês assistiram Numa próxima aula Eu posso avaliar Como usar melhor Esse esqueminha De enquetes Conseguem responder? Deixa eu ver se aparece aqui No meu feedback Aqui do celular Ah, eu fechei o Zoom Vamos lá 42 pessoas Quem está aqui conectado Está o Enzo Pedro Henrique O Breno Caique Damila Denili Emili Emili Lima Emili Marques Emili Cruz É três Emili Gabriel Gabriela Opa, a galera está respondendo aí Não está valendo nada Basta postar a foto Lá do resumo da aula Já é suficiente Para considerar 100% Da atividade concluída de hoje Mas Seria bom que vocês pudessem Responder essas perguntas aí Antes da gente finalizar Essa aula de hoje Kevin, Danilo 42 pessoas acompanhando aqui Pelo Pelo Zoom E mais 20 e poucas pessoas Acompanhando lá pelo YouTube E tem aí o Assim é Fácil Assim é Fácil Fazendo propaganda aqui no canal Pessoal Acesse esse canal Assim é Fácil Porque ele já postou Várias mensagens aqui Para vocês entrarem no canal De ele curtir Se o canal for de física Se inscrevam Curtam Dêem joinha Se o canal for de outra coisa Denuncie o canal no YouTube lá Porque o cara está aqui já Várias vezes aqui Sugerindo o canal dele aqui Tomara que seja coisa boa E parabéns pela iniciativa Alguém pediu um abraço Quando a aula começou Mas não disse de onde Eu fui a segunda a curtir a live Um abraço Maria Luísa Deixa eu ver aqui Patrícia Souza Ótima aula Obrigado Patrícia Maria Clara Respondeu a pergunta Do Enzo Perielio E a Félio Canal da Hora Perguntando Gravado É gravado É ao vivo É ao vivo É gravado É tudo junto É misturado É física interativa Estudando Mandou um sinalzinho assim Ok, beleza Ok para você também Massa Aqui estão as respostas Então da enquete Aqui 23 pessoas responderam E o restante Ainda está pensando Não se responde Pergunta 1 De acordo com a lei de Kepler Os planetas giram ao redor do Sol Percorrendo trajetória elíptica 96% das pessoas responderam isso Pergunta 2 De acordo com a segunda lei de Kepler A reta imaginária que liga os planetas ao Sol Varre áreas iguais em tempos iguais 26% Não 96% das pessoas responderam isso 3% 7% Responderam Que percorrem tempos diferentes Pergunta 3 De acordo com a lei da gravitação universal A força gravitacional é E aí nós temos aqui Diretamente proporcional ao produto das massas Inversamente proporcional ao produto das massas Ora É diretamente proporcional ao produto das massas Aí a maior parte respondendo corretamente E A última pergunta De acordo com a lei da gravitação universal A força gravitacional é Diretamente proporcional ao quadrado da distância Inversamente proporcional ao quadrado da distância Nós vimos lá Força é igual à constante de gravitação Massa vezes massa Dividido pela distância ao quadrado Portanto Inversamente proporcional ao quadrado da distância Quase metade aqui errando Que beleza Que beleza Bom Então O canal Assim é Fácil Opa Canal Assim é Fácil Assim é Fácil Matemática Bacana Bacana aqui A lei aqui me deu um feedback do 26 mil inscritos Então pessoal Por favor Aqui ó Sugestão Aqui ó Assim é Fácil Matemática 26 mil inscritos Se inscrevam Curtam o canal É um canal aqui Que está bastante ativo na internet Parabéns pela iniciativa Quanto mais professores Estivermos produzindo Material de qualidade Para o YouTube Melhor Assim é Fácil Vou me inscrever logo aqui agora Nesse exato momento aqui Me inscrever nesse canal Valeu Então Queria mandar um abraço aqui As pessoas que estão no YouTube Assim é Fácil De Física Assim é Fácil De Matemática Um abraço Para o Arthur Batista Parabéns pelo trabalho Sou de Palmas Suas aulas Tem me motivado A ser o melhor professor Cara Fico Enormemente feliz Eu fico muito feliz Quando encontro Estudantes Que gostam do meu trabalho E mais feliz ainda Quando encontro Colegas Que encontro O meu trabalho Então Obrigado ao Arthur Batista De Palmas Eu estive em Palmas Fazendo uma palestra No Instituto Federal De Tocantins Atendendo ao pedido Do Veimar Castilho Veimar Castilho Professor do IFTO Fiz uma palestra lá Para os professores De Física Um abraço Arthur Batista De Palmas Tocantins Pessoal Por hoje Então Nós ficamos por aqui Quinta-feira A gente volta ao vivo Nesse misto ao vivo Gravado Por conta de problemas técnicos Que estão impossibilitando Entrar 100% ao vivo Barulho externo Etc Mas A programação Tercequinta ao vivo Firme e forte Até o Enem Um abraço A todos os alunos Do Instituto Federal da Bahia Que ainda está por aqui Vou abrir o microfone De todo mundo Isso provavelmente Vai aumentar o nível De zoeira aqui Mas vamos lá O que é que vai dar Vamos desmutar Tchau Quem tem uma dúvida? Boa noite Computador? Computador de quem? Um abraço Pedro Machado Um abraço Cara Oi Momento zoeira infinita Aqui Tá Momento zoeira infinita Então Um abraço Enzo Pedro Rafael Wendel Breno Damila Denili Gabriel Janaína Jefferson João Lucas Kelly Lívia Lima Pulei Pulei quem? Ah velho Lívia Luiz André Luiz Henrique Pedro Aves Pedro Aves Lé Roberto Santos Tayane Freitas Tayane Freitas Damila Carmo Emily Marques Emily Cruz Guilherme Gustavo João Vitor Kennedy Vieira Linaldo Lucas Almeida Manuel Neto Marcelo Figueiredo Pedro Henrique Rian Salomão Wendel Caio Rocha Daniel Correa Kevin Vieira Grande abraço para vocês Tchau Falou Good Tchau 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 Tchau